Sorria, Denis. Você está sendo filmado. Muito bem, Denis. Eu gosto de você que você é um cara inteligente. Sorria, você está sendo filmado. É demais isso aí, presta atenção. Tava meio careca. Tava, tava. Tava sem um carpetinho, né? Tava disfarçado, não, olha agora. Mas ali no canto, ali, ó, tem um cara que tá com a foto de vocês e tá filmando vocês com a camerazinha. Aí ele tá dando sinal pra um cara de vermelho atrás de vocês aqui. Isso, amarelo. Mas não sei o que que ele é. Fica muito, sei lá. Só de olho só pra vocês verem o que que é. Disfarça, disfarça. São dois caras diferentes aí, né? Olha lá, ele foi lá e deu um toque. Falou, ó, vocês estão sendo filmados por um cara ali, ó. Eu não sei o que eles estão querendo, não. E aí o cara fica ligado, ó. Eles estão procurando, ó. A menina tá olhando pra um lado errado, é pra frente. E ele pro outro. E ele pro outro, ó. Porque se ela... Olha lá, descobriu. Olha a câmera. Isso porque o biscuit falou, não olha. Não olha. Mas a pessoa fica cabreira, né? Fica cabreira. Alguém filmando do nada, você assim no meio da rua. Olha lá, mas eles não saíram do lugar, né? Ficaram ali. Exato. Não sabe o que tá acontecendo, mas ficou ali parado. Ficou ali, mas ele tá desconfiado, ó. O que foi? O que foi? O cabreiro. Olha lá, ele tá falando ali. A menina tá falando alguma coisa na orelha dele, ó. Ela tá se escondendo. Tavam ali tranquilos, trouxendo uma ideia. Ele tá invocado, ó. Opa. Ele tá olhando bravo, ó. Vocês viram? Vocês viram? Não? Ele nem vai ver, porque é uma brincadeira do zap zap, do encrenca. Quem é o pai? Quem é o pai? Gostaram desse vídeo? Eu adorei, meu. Então o que a gente tem que fazer? Quem gostou? É só se inscrever no canal do YouTube, da RedeTV, que você vai ver isso e muito mais. E compartilha pra galera lá, hein? Valeu.